Goiás prendeu dois homens a pedido da Polícia Civil do Estado do Pará Isaac de Oliveira Araújo e Carlos Eduardo Souza Dias Eles são suspeitos de participação em um crime bárbaro A equipe da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos em uma barbearia de Goiânia cumpriu dois mandatos de prisão temporária em relação a dois investigados pela morte de um empresário na cidade de Parauapebas do Pará Um crime assustador No dia 2 de agosto, o empresário Adilson Antônio Martins de 51 anos, dono de vários negócios ali na região de Parauapebas, no estado do Pará foi encontrado morto amarrado e com ferimentos feitos com arma branca provavelmente faca A polícia iniciou uma investigação Depois de algum tempo, ela apontou que pelo menos seis pessoas estariam envolvidas neste crime O mandante, um parente de Adilson Essas pessoas passaram a ser procuradas O monitoramento da Polícia Civil do estado do Pará apontou que três suspeitos estariam longe Mais de 1.400 quilômetros de distância Foi aí que acionaram a Polícia Civil do estado de Goiás Estes três suspeitos estariam aqui, em Goiânia Estariam trabalhando numa barbearia aqui na Avenida Marechal Rondon Na região do setor centro-oeste A Polícia Civil, então, iniciou o monitoramento E os dois homens foram presos Trabalhando Como barbeiros Neste salão Ninguém desconfiava Que eles estariam envolvidos Em um crime bárbaro Até que a investigação também apontou Como provas Que eles estavam Utilizando Os dedos Da vítima Na biometria Que tem No caixa eletrônico De uma instituição bancária Para fazer saques Do dinheiro Que o homem que provavelmente Eles mataram Tinha Foi dado início às investigações Foi representada a medida cautelar de prisão Ao Poder Judiciário E nós estávamos monitorando Esses dois suspeitos Na verdade, três suspeitos Na cidade de Goiânia Que estavam trabalhando Em uma barbearia Então, após o deferimento Pelo Poder Judiciário Conseguimos monitorar E efetuar a prisão Nesses dois indivíduos Quando a polícia chegou O susto foi grande Nossa reportagem, inclusive Falou com o proprietário Da barbearia Onde os dois rapazes Trabalhavam Ele está muito preocupado Com o que aconteceu E também assustado Pois disse que Esses dois rapazes Chegaram aqui Pediram emprego E ele fez o que faz Geralmente de praxe Quando vai contratar alguém Consulta a ficha criminal Dessas pessoas Se tem o nada consta Digamos assim Se tem algum mandado De prisão em aberto Alguma coisa E no caso dos dois rapazes Segundo o empresário Estava tudo certo Por isso Também o susto Ele disse que Não tinha nenhuma Desconfiança Já que os dois Seriam bons de serviço Não atrasavam Tinha um bom relacionamento Com todo mundo E daí O susto Quando eles ficaram Sabendo O que os rapazes Teriam feito Observe o sistema Do caixa eletrônico Existe o local De se colocar o dedo Para reconhecimento Biométrico Assim eles tentaram Roubar usando o dedo Da vítima Só que o mesmo sistema Tem uma câmera E foi por meio dela Que a polícia Viu a cara dos suspeitos Efetuamos a prisão De um Provavelmente do mandante Desse crime Aqui na cidade Paropebas E temos mais Dois suspeitos Da prática Desse crime O outro envolvido O sexto envolvido Faleceu por morte natural O sexto envolvido